Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, professor Renan! Oi, prof. Gese, oi, crianças! Eu estou bem, e vocês? Ah, estou ótima! É sempre bom estar aqui com vocês, uma alegria imensa! E hoje iremos utilizar alguns materiais, e já vamos separá-los aí, crianças! Então, vamos ver que materiais iremos usar na proposta de hoje. Materiais de desenho, tesoura sem ponta, cola, fita adesiva, papelão, elementos da natureza, panela, colher, potinhos para brincar. Então, vamos lá! E eu estou muito ansiosa para realizar todas as brincadeiras e aventuras de hoje. Ah, e para começar, eu gostaria de compartilhar com você e com as crianças, professora Gese, um livro que eu encontrei ontem mexendo nos meus materiais. Ótimo, professor Renan! Nós adoramos histórias, não é mesmo, crianças? Ah, que bom! E essa história é muito divertida, sabe por quê? Porque ela é cheia de ideias e muito colorida também. Assim como as crianças, que são cheias de ideias, né? Muitas ideias e muito... E o título dessa história chama-se No Mundo do Faz de Conta. E o autor é o Fê. Estão curiosos para descobrir que história é essa? Eu já ouvi falar do Fê, que é um ótimo autor. Será que tem No Mundo do Faz de Conta, hein? Vamos conferir? Vamos! No Mundo do Faz de Conta, Fê. Seja sempre uma criança criantiva. No Mundo do Faz de Conta... Jacaré... É rosa e banguela. Leão... Mia... Miau... Elefante... Elefante... Voa... Baleia... Baleia... Tem quatro patas... Tem quatro patas... Gato... Gato... Late... Au, 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 au... Dragão... Dragão... Solta água pela boca... Cobra... Cobra... Viracentopeia... Viracentopeia... Girafa... Tem pescoço curto... Monstro... Monstro... É medroso... É medroso... Sapo... Sapo... Tem focinho... E rabo de porco... Rabo de porco... Hipopótamo... Tem rabo de macaco... E come banana... Tudo é possível... No divertido... Mundo do faz e conta... Porque é o mundo dos sonhos... Da alegria... Das brincadeiras... É o mundo mágico... E criativo... Das crianças... Fim... Que lindas ilustrações... No mundo do faz e conta... A gente pode brincar com todas as possibilidades... Não é mesmo, crianças? E esta história... Nos inspira a fazer nossas próprias criações... É, e vamos criar juntos agora então... Animais ou monstros divertidos... Para o nosso mundo do faz e conta... O que vocês acham? Ah, e para isso, professora Renan... Precisamos separar alguns materiais... Eu vou pegar na prateleira... E as crianças podem ir buscar... Em casa... E organizar todo esse material... Isso mesmo... E crianças... Nós vamos usar aqui então... Folhas de papel sulfite... Ou pode também ser um papelão... Papel colorido... Tesoura... Cola... O que você tiver na casa de vocês... De papel... Que seja colorido... Quanto mais colorido, melhor... Para criar os nossos animais então... Então vamos ver aqui, professora Renan... O que nós podemos usar... Pegar alguns papéis coloridos aqui... Que a gente tem aqui... Nessa sala... Os cabecis aqui... Para pegar ali algum de vocês também... Canetinho é importante... A gente precisa... Cola... Deixa eu ver... A gente pode usar mais um pouquinho... Enfim... Alguma coisa... A gente pode usar alguns... Pratinhos... Copinhos... Aqui... A gente pode fazer umas comidinhas... Depois do nosso... O que você acha? Vamos dar uns animais... O que você acha? O que você acha? Vamos dar uns animais... O que você acha? precisar. Não tem vergonha de cê acha que vai precisar de vergonha. Ó, tem umas falhas também, ó. Se quiser usar pra mim pegar um pouquinho. Falha, cê vai precisar de para? Vai, pera um pouquinho, deixa passar uma. Vamos dividir essa parte então. Ó. Dá assim um pouco pra mim. Vamos dividir aqui. Cuidado aqui, deixa aqui assim separa. Quer uma fita ou não? Ah, eu quero, não. Deixa eu ver o que mais você pode precisar aqui. Vou pegar uns palitos de sorpreito. Palitos de sorpreito. Palitos de sorpreito. Vamos pegar uns palitos aqui. Palito. Massinha. Tá comendo, né? Ah, massinha. Isso. Acho que tá bom, né? A gente criar bastante coisa. Se precisar a gente pode pegar as coisas. Então, agora é a hora. Pra criação. Pra criação. Usar a imaginação pra nossa criação. Uhum. Vou colocar a minha palha aqui no cantinho. Então, professor Renan, a gente pode fazer colagem. Ah, colagem. Recortar papéis coloridos. Para criar nossos animais fantásticos ou monstros. Sim. E depois nós podemos, então, criar um nome, não é mesmo? Para cada cada invenção. E eu vou fazer, acho que a gente pensa aqui. Um pato que canta. Será então, sim, um pato que canta. Será um patarinho. Uma mistura de pato com um passarinho. Ah, eu vou fazer um urso quimia. Ah, que legal. Será sabe o quê? Um gato urso. Hum. Que ideia genial. Um gato urso. Hum. Que ideia genial. Um gato quimia que nem um urso. É. Miau. Ficará bem diferente, não é mesmo, crianças? Hum. Então, usem a sua imaginação aí, crianças, a criatividade de vocês. Criem, escolhem seus papéis e materiais, né? Recortem, rasem, colhem e depois pensem no nome desse animal como um moço fantástico, como nós já pensamos aqui, o gatorso, né? Gatorso e o patarinho, né? E o patarinho. Vamos lá. Vamos criar, então, os nossos animais agora, hein? Patarinho. Como que eu vou fazer esse passarinho? Patarinho. Hum, eu, um gato lixo. Esse tamanho do papelão, né? Vou usar o papelão como a base. Essa eu também vou. Agora eu vou desenhar. Olha. A base do meu patarinho. Aqui. Agora que eu vou desenhar. Meu patarinho. Aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui meu patarinho. Fazer um micão. Um meu patarinho. Meu patarinho, gosta muito de cantar. as asas do meu patadinho bem colorido essa cor ficou fraca vou pegar um verde aqui essa é bem colorida igual na história agora eu vou passar no papelão será que eu vou conseguir? o meu patadinho os olhos dele também o de azul vou tentar recortar aqui o meu patadinho vai colar também no papelão as crianças podem usar que tem intimidade e imaginação agora é a hora hein crianças agora é a hora para vocês criarem ali um animal fantástico ou uma criatura fantástica de vocês um monstro ah é verdade as crianças adoram desenhar monstros adoram faz uns monstros bem diferentes bem assustadores desenhar meu patadinho aqui desenhei ele bem colorido usando várias cores com um bico bem grandão com um bico bem grandão com um bico bem grandão olha você está desenhando direto no papelão direto no papelão no papelão que legal está na coragem com um bico bem com um bico bem com um bico bem com um bico bem como sehr está bem durinho o Gatsu teu então á o meu Gatsu não será que o Gatsu minha ele não sabe não Que som que o Gatorce faz, hein? Que som que ele faz. Que som faz o Gatorce da professora Geis? Uau, vai ser um miado bem... Forte? Muito forte. Porque o urso é, né? O urso é forte. É um mal grande, forte. Não foi cortar papelão, as crianças sem pedir ajuda, né? Que é bem duro. Nossa. Ou pode encoderar só na folha também, né? Pra você colocar no palito. É, precisa fazer no papelão. Vou fazer na folha. Tem que ter uma força de urso. Tá. Aqui, ó. Ficou durinho como é, né? Nossa! Que legal! Uhum. Deixa eu ver se vou colocar mais um detalhe. Já pode... É bem colorido uma asa. Pode também usar papéis, né? Pra fazer alguns detalhes, se vocês querem colorido. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma... Um asinho aqui dele. Fazer várias colagens, né? Como nós mencionámos antes. Um asinho aqui. Vamos fazer o rabinho dos russos. Os russos tem rabo. Os russos tem, né? Uhum. E os... Acho que tá bem, né? Também, né? Um asinho. E aí, ó. Vou fazer aqui um azulzinho. O que mais eu posso colocar aqui? Tem um azulzinho. Vamos ver se uma lua. Vamos cobrar bem aqui. Um doze... Podendo usar também elementos da natureza. Uhum. O patarinho tá quase pronto. Um e o arroz. Quase pronto o patarinho? Olha que legal! Um e o arroz tá quase pronto. Acho que eu vou desenhar aqui. Um e o arroz aqui. Um e o arroz aqui. Um canetinho mesmo, bem de ideia. Deixa eu ver. Posso colocar mais de detalhes. Vou tentar cortar aqui, ó. Fazer o robinho bem diferente. Com essa cor. Vou usar vários tipos de papéis, hein? É bem colorido, igual o Fê fez, né? Uhum. Uhum. Aqui. Olha só, crianças. Aqui uns detalhes também do... Ali do meu patarim. Vou colocar... Um negocinho aqui pra ver se consigo. Ah, concluí um meio ou três vezes? Tô. Tô curioso pra ver se o gato urso, hein? Uhum. Vai ficar bem legal, eu acho, pelo menos. Tô curioso pra ver como que tá. Tô curioso pra ver como que tá. Quê? Olha lá. Então aqui... Entendeu? Acho que eu vou fazer aqui nesse palitinho o nome do meu animal. animal. Que cor que eu vou usar? O patalhinho. Tá. Tá. Conseguiu? Não, eu tô terminando, é o último detalhe, eu prometo. Olha, ele tá bem correndo, professora Gézio. Tá ficando bem correndo. Essas palmas de papel tem que cuidar depois. Não tem mais papel corredido. Olha, tem mais detalhes de cicaturas da professora Gézio, hein, crianças? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu, olha só. Eu desenhei aqui, ó. Então, no papel primeiro, o patalhinho. Depois, pra ficar um pouquinho mais duro, eu colei no papelão, né, ele no papelão. E daí, coloquei mais umas colagens aqui, ó. Com o nasinho do patalhinho, no radinho dele também. E aqui atrás, pra ficar duro, coloquei um palito, ó. Vejamos só, um palitinho aqui, ó. Vou colocar o outro palito assim, pra ele poder ficar em pé, ó. Tá vendo? Eu consigo deixar o meu patalhinho em pé, como se fosse um porta-retrato. Ó, ficou em pézinho, né? Então, aqui é a mistura, ó. Uma parte do corpo de pato e uma parte ali de passarinho. O bico também dele de pá, de passarinho. O pézinho também, de passarinho. Então, vários detalhes. A mistura, né, do pato com o passarinho. O patarinho. E o meu, eu vou mostrar meu gatorce aqui. Ele ficou um gatorce meio fofo, assim, né? Ah! Sabe o que eu acho que você poderia colocar no seu desenho? O gato e o rodinho dele, né? Vou ver. Uma coisa, um detalhe que pode deixar mais de gatorce ainda. O bigodinho. Aqui, o bigodinho tá aqui, ó. Tá aí? Não tem uma cor mais escurinha? Ah, de papel? É, pode ser de papel. Eu desenho de canetinha aqui, ó. Agora tô vendo. Ah, é que eu fiz de verde, até ele ficou meio claro. Ah, legal. Eu fiz o bigodinho, fiz o olho igual ao do gatinho, o resto parecido com outros. Ficou legal, ou seja, essas cores que você usou na orelha, nos pedinhos dele. Hum. Muito bacana. Então, viu como ficou nossas criações, né? Meu patarinho. O que será que as crianças fizeram? Eu gosto do seu gatorce, hein? E sabe o que eu pensei agora, professora Gênesis? Crianças. Depois de nós confeccionarmos aqui os nossos animais ou criaturas fantásticas, nós poderíamos organizar um espaço para brincar com eles. Ah, é bacana! Não é mesmo? Organizar aqui o espaço para brincar com essas criaturas. Ah, vou até pôr um palitinho aqui que dá pra eu brincar melhor, ó. Ah, com o gaturce. Igual você fez, boi velhos. A pedinho aqui eu coloco. E ó, pra ficar mais firme, né? Tipo, nós colocamos o papelão. Né? Ou podemos usar o palito também, pra deixar as figuras mais firmes ali das criaturas ou dos animais, né? Ah, pronto. Já tá pronto o meu gaturce. E você escreveu o nome do seu gaturce? Ó, eu escrevi aqui o meu. Ah, tem que escrever. Patarinho. Crianças, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é Patarinho. E as pessoas podem saber qual é o nome da nossa criatura ou animal fantástico, não é mesmo? A gente pode até colocar aqui na frente dele. Ah, fazer uma placa, né? Uhum. Como se fosse uma pratinha, ó. Vou levar aqui. Olha lá, ó. Patarinho. Eu vou escrever o gaturce. Escrever gaturce. Vocês podem também escrever, criança, o nome do seu animal, da sua criatura. Ou se não quiserem escrever, podem desenhar ou pedir pela ajuda de um adulto, né? Uhum. Ga-tu-r-ço. Isso, isso. Ga-tu-r-ço. Ga-tu-r-ço. Que legal. Vou pôr até no palitinho aqui, ó, na plaquinha. Isso. Olha aí na sua plaquinha, no seu palito. Só cola o sapaquinho no palito, aliás. Então, agora vamos montar aqui o nosso ambiente de onde vai viver o gaturce e também aqui o patarinho. Deixa eu guardar esses materiais aqui do cantinho. Vou pegar alguns elementos da natureza. Eu tinha uma ideia. Sabe aquela palha que a gente pegou lá no começo? Eu vou usar pra ser o ninho do meu patarinho. Vixe, está em cultura. Essa pita não está grudando. Olha aí só, criança. Com essa palhinha aqui, aqui vai ser o ninho dele. O meu patarinho. O ninho do meu patarinho. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui. Aqui o ninho do meu patarinho. Fica aí, patarinho. Não cai não. Aí. Pronto. Agora eu também vou arrumar aqui o espaço pra gente pegar. Uma plaquinha aqui, ó. Pra vocês verem. Eu acho que eu vou pegar alguns elementos da natureza aqui. Se eu alcance. Ah, vai. Pra fazer apenas... Aqui é o espaço onde... A floresta, o espaço onde o patarinho vai viver. É. Colocar umas polinhas aqui. Que os patarinhos vocem viver bem na natureza, né? Ai, o meu gosto é da floresta. Vamos dar uma floresta aqui. Pega aí pra você trazer alguns elementos da natureza. Vai andar aqui e depois voar. Aqui tem uns gravetos, ó. Vou deixar aqui, ó. Que os patarinhos voam, né? Gosta às vezes de ficar em cima do gravetinho da árvore, né? Também vou deixar ele aqui. Tá montando esse... Ambiente pro seu caturço. Nós poderíamos fazer também umas comidinhas, né? Que você acha? É, eu vou brincar de dar comidinha aqui. Deixa eu ficar com meu patinho. Isso aqui ficou aqui em pé. Fazer umas comidinhas pro meu... Passarinho comer. Aqui. O teu gaturço tá com fome? Tá. Meu patarinho também tá. Aqui pra ele. Então, ó. Mas o teu... Fiquei aqui pensando, professora Giese. O gaturço come comida de gato ou comida de urso? Ah, eu vou fazer um pouquinho de ração pra ele. Depois eu vou dar um pouquinho de mel. Será que ele vai querer? Ah... E o meu patarinho? Isso aí. Será que come comida de pato ou de passarinho? O que será, hein? Tenho na dúvida. Ai, mas eles são animais de faz de conta. A gente pode inventar o que eles comem. Não é, professor Renato? Não é, crianças. Eles podem comer o que a gente quiser. Pode comer mingau. Aliás, tem aquela história dos urs que gostam de mingau. E eu vou preparar um prato bem quentinho de mingau pro meu. Ah, entendi. É verdade. Olha aqui a panela. E o meu patarinho, professora Giese, criança, ele está com muita vontade, mas muita vontade mesmo, sabe o quê? O quê? De comer chuchu. Chuchu? Aham. Ele adora chuchu. É uma delícia. Ah, eu também gosto de chuchu. Eu sou que nem o teu patarinho. O meu patarinho adora chuchu. Ah, é bem saudável, meu patarinho. Sim. Você gosta de chuchu, professor Renato? Adoro chuchu. Adoro, né? Sim. E o patarinho gosta de chuchu, sabe como? É. Refogadinho ainda. Refogadinho. Nossa, ele é exigente, né? Ele não come qualquer chuchu. Ele gosta de comida bem saudável, bem fresquinha. Bem refogadinho, bem fresquinho. Sim. E o seu patarinho é um chuchuzinho também. Sim, eu adoro chuchu. Por isso que eu tenho essa panelinha que eu vou refogar o chuchu. Ah, então refoga o chuchu. E por aí, crianças? O que os animais fantásticos de vocês gostam de comer, hein? O que será que os animais dos crianças gostam? Então o meu, como é que você gosta de patarinho? Você quer um chuchuzinho. Eu tô fazendo um mingau aqui. O meu, ele gosta de mingau. Você viu que até rimou patarinho, você gosta de comer chuchuzinho? Patarinho, que gosta de comer chuchuzinho. Eu vou refogar aqui pra você. Pode ficar tranquilo, tá patarinho? E o meu. Fazer um chuchu aqui, ó. Refogadinho. Gatulso que gosta de comer mingau. Hum. Fazendo mingau aqui. O chuchuzinho aqui, pra carinha. Beber, você gosta de beber água, né? Ah, tá bom. Então, água. Água faz bem na sua saúde. Você queria pedir um suco. Eu gosto de água mesmo. Deixa eu refogar aqui. Aqui, ó. Ah, tá bem enfogadinho. Vou deixar meu gatulso aqui na panela. Ele não parou com o meu palito. Vou ter que arrumar uma estratégia pra deixar ele em pé. Ah, vai ficar macinha, isso mesmo. Vai ficar macinha. Aqui, ó. Opa, calma aí. Aqui, ó. Tá bem enfogadinho já, hein? De jeito que meu patarinho engole. O gatulso tá caindo. Meu Deus do céu. Gatulso. Pega o pote inteiro da massinha, ó. Ah, vou pegar o pote. Verdade. Boa ideia, Renan. Ai, que não fosse os amigos, os colegas. Só sei eu pôr da mão no xixi. Não põe a mão no xixi, né? Tá limpinho, tá? Patarinho enche o outro talher. Agora deu certo, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a plaquinha de gatulso. E uma aguinha aqui pro meu patarinho, que ele é bem saudável, né? Vou fazer o mingau aqui. Tá pronto o patarinho. Olhem, criança, agora o patarinho vai comer o xixu. Olhem esse detalhe bem importante ali lá. Ó. E umas bicadas. Xixuzinho. Olhem, criança, ele gosta, hein? Eu adoro comer xixu. Bem enfogadinho. Vou mostrar pra vocês, criança, a bicada que o meu patarinho deu. Um xixu, como que ele gosta. Ele adora xixu. E olha, o meu vai comer mingauzinho, ó. Nham, 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 nham. Agora vai tomar água. Vou tirar uma mingauzinho no bico. Aí, olha, comeu bem. Agora meu patarinho vai voar. Agora o meu gato vai tomar uma aguinha. Tá voando meu patarinho. E acho que depois de comer tanto ele vai até dormir. Agora ele vai pousar aqui, ó. Falei pra vocês que vocês gostam de pousar. O meu vai dormir, ele vai tirar uma sonequinha agora. Aqui, ó. Pousou em cima do graveto. Olhem só. Olha o que fazia. Opa! Ó, vou pôr ele pra dormir aqui, ó. Vou ficar em pé no graveto. Hum, aqui, ó. Pousou no graveto. Pousou lá no graveto, viu? Falei pra vocês que ele gosta. Tá tirando uma soneca, seu... Tá tirando uma soneca. Gatucho? Hum, brincou bastante. Tá bem alimentado, beleza? Comeu bastante, encheu bem a barriguinha. Nossa, ele comeu quase uma panela cheirinha. Nossa, meu patarinho, ó. Também tá bocejando. Que soneca. Tá na hora do soneca. É, tá na hora do soneca. Ele vai voar de novo lá pra linho dele. Isso! O aponinho dele aqui é bem quentinho. E os animais fantásticos de vocês também cansaram, crianças? Cês tão ouvindo aí o ronco do gaturso? Como é que o gaturso ronca? Deve ser bem forte, né? Ó, ele bebece. Um ronco bem forte mesmo. E essa torninha? Vamos deixar essa torninha descansando, né? É verdade. O Renan do teu também tá, né? Tá, já tava bocejando. Já veio até pro... Voltou pro aninho, ó. A tarinha aí. Enquanto... Voltou pro aninho dele. Continuamos a nossa brincadeira. Então, vamos agora deixá-los descansando. Descansando. E procurarmos uma outra brincadeira. Que brincadeira que nós vamos fazer agora? E crianças tão curiosas. Então, vamos organizar e deixá-los descansando aqui para continuar a nossa brincadeira. E agora, crianças e profigentes, vamos brincar mais ainda. Vamos. E eu lembrei, lembrei de uma brincadeira que eu fiz aqui com a professora Alessandra. Uhum. Que se chama Gatomia. Cês lembram, crianças? Uma brincadeira super divertida, né? A gente vendo os nossos olhos. Um de nós, né? Fica aqui na frente, dá uma voltinha. Enquanto isso, o outro, outra pessoa, se esconde aqui na nossa sala. E Mia. E aí, quem está aqui com a história desvendada, tem que adivinhar onde está essa pessoa. É, eu ia falar isso. Eu conheço essa brincadeira. Ah, é? Mas o negócio já explicou tudo. Cê brinca bastante, Carla? Eu brinco. Com seus filhos, com suas crianças. Nossa, é muito divertido. E as crianças também, tenho certeza, gostam muito de brincar. Mas daqui fica mais fácil adivinhar, né? Uhum. Talvez em casa as crianças tenham mais espaços, né? Sim, verdade. Com os familiares, pra brincar, pra se esconder em vários lugares. Se esconder. Vai ficar bem divertido. Ó, então uma venda pra você. Você vai passar um óleo pro Geraldine? Vou passar um óleo pro Geraldine. Vou passar um óleo pro Geraldine. Vou passar um óleo pro Geraldine. Uma pra mim. Eu vou começar com os olhos vendados, pode ser? Pode ser. Pode ser. E eu vou vendar os meus olhos. Mais pra frente um pouquinho. Mais? Tá bom? Mais um pouco. Olha lá, tá quase chegando nas crianças. Vai, as crianças tão animadas. Vai mais pra frente. Isso. Que tá bom? Aí, olha, mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui? Aí, agora tá bom. Isso. Não tô enxergando nada, deixa eu ver. Não tô mesmo. Tá tudo escuro aqui. Apagou a luz, professora Ritz? É, quantos dedos tem aqui? Aonde? Não sei. Todo mundo fala isso quando eu tá... Aqui? É, quantos dedos? Cinco. Ah, então não tá vendo nada aqui. Não? Se não apagou a luz, não. Errou. Então vai lá. Agora dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Uma tá bom. Vou dar a outra pra cá, tá? Aí. Agora você vai miar, né? Gatursos. Vai lá miar aí, Gatursos. Por isso eu parei e clipei com as crianças. Nossa, é uma onça? Uma jaguatirica? É, eu esqueci do detalhe. Eu tinha que falar Gatumia, né? Gatursumia. Acho que tá meio por aqui, hein, crianças? Gatursumia. Olha, esse Gatursos agora mudou. A jaguatirica pra Gatursos. Eu acho que o Gatursos está... Gatursumia. Gatursumia. Nossa, ele deu um pulo agora aí, hein? Que eu ouvi. Tô bom nos ouvidos. Eu acho que o Gatursos tá... Deixa eu lembrar que tá na nossa sala. É, perto do baú. Isso? Deixa eu ver. Tá assim, Gatursos. Bem na hora. Acertei. Um a zero pra mim. Mas eu tava lá primeiro. Pode até marcar aqui o meu ponto. Vamos marcar os pontos aqui da nossa brincadeira. Deixa eu pegar uma caneta aqui. E... Eu não sou uma jaguatirica, tá? Eu vou pegar todos. Deixa eu pôr aqui o Prof. Gese. Prof. Gese. Prof. Gese. E Prof. Renan. Eu já tô com um ponto nessa brincadeira, hein? Um pontinho pra mim. Vai lá agora é sua vez. E eu vou fazer o som do patarinho. Tá enxergando aí, Gatursum? Na dica. Quantos dedos já, uma giradinha aí? Tira mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quantos dedos tem aqui? Dez. Não, errou. É um só. Não tá chegando nada mesmo. Então não esquece de perguntar, tá? Tá bom. O Gato Mia. Gato Mia? Mas isso não é um miado? É que é o patarinho. Ah, o patarinho. Passarinho? Passarinho? Pia? Qué, qué. Agora é um pato? É o patarinho. É a mistura do pato e passarinho. O passarinho tá ali e o pato tá aqui. Tá. E onde que eu tô? Fala de novo. Pergunta de novo. Você mudou de lugar. Você fez com ninguém. Pergunta de novo. Gato Mia. Piu, piu. Ah, tá aqui. Aqui é onde? Agora tá aqui. Desse lado. Tira. Desse lado aqui, ó. Perto da mesa. Será? Um pouquinho pra frente da mesa. Hum. Pode tirar a venda. Um metro pra frente da mesa. Tira, tira, tira a sua venda. Ah, acertei. Acertei. Perto da mesa. Mas teve uma hora que você vence aqui, tá aí? Isso. Ah. Um ponto também pra você, professora irmã. Um a um. Mais uma vez. Uma minha venda aqui. Vamos lá aqui. Vai dar uma giradinha. Aqui. Tá bom, né? Mais uma aqui. Pronto. Gato Mia. Beee! Nossa, é uma ovelha? Deixa eu pensar aqui, acho que está por esses lados daqui, ó Gato Mia! Beee! Está por aqui Gato Mia! Beee! Ah, já sei! Embaixo da mesa! Errou! Errou! Embaixo do... Do cavalete! vamos lá ver se você vai aceitar agora, hein? Bom, deixa eu pensar no que eu vou me esconder aqui. Preparada? Dá uma voltinha. Mais uma. Pode perguntar. Gato Mia. Au, au. Gato Mia. Au, au. Perto do baú. Calma, nem falei ainda, nem me escondi. Fala, fala de novo. Gato Mia. Dá um tempinho que eu vou fazer o au e daí você pensa no local que eu vou estar escondido. Mas eu não tenho que esconder antes de fazer o au? Hã? Peraí, eu vou pensar uma estratégia. Onde que eu ia te esconder que você ia quase me pegando placa. Pergunta de novo. Gato Mia. Pergunta de novo. Gato Mia. Au. Gato Mia. Au, au. Tá perto do baú. Perto do baú? Uhum. Pode tirar a venda. Eu vou. Tá perto do baú? Embaixo da mesa, calma. Eu. Nossa, que eu não consegui pegar essa divisa. Aqui eu. Perto é, considero um próximo que eu não como embaixo da mesa. É, 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 é. Que ia ficar bem. Tá, tá, vou deixar essa leva da professora. É, 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 é. Mais um pontinho. Certo. Tô, tá meia perto do baú. Nossa, hoje tá boa. Três a um. Tô, tô igual do, lembra dos cachorrinhos. Ah, é, 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 é verdade. Tem mais uma. Ih, eu tava aqui pensando. Hum. Já que nós brincamos dos animais, né? O dos gatos e eles misturamos, né? Vários animais. Não é só gatunia, cachorro que latiu, passarinho que piou. Cabra, ovelha, cachorro, todos os animais. Que tal agora nós brincarmos, fazendo uma brincadeira de mexer o corpo? Ai, eu adoro. E as crianças também gostam muito de movimento. É verdade. O nome dessa brincadeira é Começou a Chover. Nossa, que brincadeira diferente. Eu não conheço. Vocês conhecem crianças? Então é o seguinte, para brincar, para essa brincadeira, nós vamos marcar o chão aqui. Tô falando de marcar, tira aqui do Paraná, de marcar o chão, que será a casa, entendeu? Se eu marco o chão, vai ser a casa. Você pode usar até uma folha. E podemos usar fita adesiva também. E as crianças podem fazer isso em casa, usando a folha, fita adesiva, convidem alguém, crianças, pra brincar junto com vocês, aí na casa de vocês. E eu, professora Gênesis, vou ficar aqui caminhando, dentro daquela brincadeira do vulcão. Ah, do chão é lava? Uhum, do chão é lava, sim mesmo. E nós vamos estar aqui caminhando, como se estivesse passeando no centro. Agora não pode passear muito. Sim, passeando. Mas como se estivesse passeando no parque, no centro. E aí, quando ouvimos, está chovendo, precisamos voltar pra casa. Só que é o seguinte, vence quem voltar pra casa primeiro. Então, quem não está na casa primeiro, vence. Vence. Diferente lá do chão sem lava. Vai parecer moleza. Eu tenho certeza que eu chego antes e você vai ficar todo molhado. Ah, entendi. Então, olha só. Eu já tinha até uma ideia. Hum. Uma ideia diferente. Hum. Que tal se a voz da outra professora. A voz falasse. Está aqui nos ajudasse. Isso. Cê acha? E daí, assim, ela falando que quem está primeiro na casa não se morre. Fica com isso. Fica mais em frente. É isso. Então, vamos pegar uma folha aqui? Então, vamos. Cê pega a sua casa e pega a minha casa. Pega a minha casa, com esse aqui. Vou pôr uma casa branca. Minha, esse laranja. Já está cortado. Não tem problema. Então, só que assim, cê pode, se você estiver passando por aqui, perto da minha casa. Tá. Você pode entrar na minha casa. Vamos sentar na tua casa? Deixa sentar na minha casa. Uhum. Mas se estiver próximo da sua casa, você vai fazer a tua folha da tua casa, mas pra cá? Hum. Aí, tá bom. Então, nós podemos andar por toda a sala aqui. Isso. Tá bom? É bom. Vamos lá. Vamos passear pela casa. Pela casa não, pelo local, pelo espaço. Pela pracinha. Perto de casa. Pela casa, pela... Então, vamos arrumar aqui até, ó. Meu dão aqui, puxando um pouco, só um pouquinho mais pra cá tua casa, só pra pedir. Uhum. Que não podemos nos molhar. Então, vamos passear aqui, continuar passeio. E a hora que a professora falar ali, está chovendo. Hora de entrar em casa. Vamos lá em casa. Passeando, olhando a paisagem. Está chovendo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, você molhou, hein? Você molhou aí? Não, nem molhou. Sabe que a gente agora podia passear, sabe o que? Que nem as formiguinhas. Ah, é passinho de formiga. Passinho de formiga. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Bem assim. Passinho de formiga. Bem devagarinho. E a gente podia também ter uma outra ideia. Em vez de ser duas casas, por que não uma só? Ah, boa ideia. Tem alguém que vai ficar dentro da chuva. Alguém vai se molhar, hein? Essa brincadeira. Vamos afastar a... Eu não, vamos afastar aqui nessa mesa aqui. Você afasta, você vai afastar? Sim, eu faço. Fazer bastante espaço. Isso. Uma casa só, então. Uma casa só. Pode ser a casa branca aqui. Pode ser a branca. Eu acho que tá bom o espaço. Você precisa bastante espaço para o estrangeiro. Empurra mais pra lá. A gente começa pra ir mais um pouquinho. Começou uma pessoa vim espaçosa. Aqui, vocês estão conseguindo ver aqui, crianças, a nossa casa? Aí, tá bom. Então, vamos lá. Então, agora, você vai empurrar. Olha ele com medo que eu vim com ele. Gente, olha o meu apoio. Eu não sei. Do professor Renan. Então, tá empatou três aulas. Você que não vai me empurrar, porque olha o meu tamanho. Se você me empurrar. Só porque é o momento que você fizer, eu já vou. Não fica. Já caiu. Anda pros outros lados aí. Tá bom, então. Vamos andando, caminhando normal. Isso, professores e crianças, andando. Não, é em volta da casa. Andando pelo parque, pela cidade. Sei, olha, tá muito perto dessa casa, hein. Vendo paisagens bonitas, a cor do sol. Olha o cor do sol. Olha o tempo da natureza. Está chovendo! Eu fui o primeiro, hein. Eu pisei. Pisei também. Eu pisei também. Não, não, não. O primeiro pé foi o meu. Um ponto pra mim. Vocês viram, crianças. Não, elas não viram, né. Ela me pôr um pontinho aqui, ó. Não pulei, não. Um pontinho pra mim. Agora, vamos fazer com o formiguinha? Vamos fazer pulando? Formiguinha a gente já fez. Tá, vamos pulando, então. Vamos pulando. Longe da casa. Ai, vocês também não pensam que a professora Gê está bem perto da casa. É o nome. Passos de pulando, né? Pulando, pulando pro guru, né, Figo? Vamos lá, crianças e professores. Todo mundo pulando. Pulando. Está na câmera ástica. Pulando. Mais alto. Nossa, eu ia. Bem rápido. Está chovendo. Ganhei de novo. Ah, não estou vendo. Um momento. Empatou. Não ganhei, mas eu tenho nem um pisão no pé do professor. Deu um pisão na mesma parte. Só porque ele quer que eu me desdome. Vamos com um pé só? Hum, tá bom, com um pé só. Prontos? Pulando com um pé só. Crianças, preparadas? Sim. Foi. Está de olho na casa. Mais longe, professor. Estão próximos de casa. Longe. Está chovendo. Ah, uma. Uma. Ah, uma vez aí. Para não passar vergonha. Não vai ser de goleada. Vai ser só de... Vamos lá, quanto que está? Quatro, para você e três para mim. Quatro, para você e três para mim. Pelo menos costas. Longe da casa. Longe da casa. Ah, para a brincadeira ficar interessante. Longe da casa, porque ela tá perto da casa. Andando bem devagar, pra não se machucar. E começou a chover! Ganhei dois, eu tô com dois pés. Eu acho que houve um empate. Então, de novo, vamos repetir. Vamos fazer uma outra rodada. Vamos, vamos. Prontos? Novamente. De costas, andando longe da casa. Longe da casa. Passos largos. Grandes esses passos. Passos largos. De costas. Longe da casa. E começou a chover! Aqui, ó. Deu empate. Professores. Eu acho que a professora Gesiane, por um pouquinho, venceu essa rodada. Campeão! Isso aí, olha, uma professora puxando pra outra professora, hein? Obrigada, professora. Obrigado, quero dedicar essa vitória a todas as crianças. Gracinha! Olha quantos pontos que você fez. Um, dois, três, quatro, cinco. Hoje é o meu dia de divênção. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco. E eu fiz um, dois, três. Três. Então, cinco é maior que três. Que divertido essa brincadeira do tá chovendo, né, professor? Gostei, hein? É, muito bom. E metadeira aquela musiquinha da Dona Aranha, né? Ah, a Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe. Nunca está contente. Olha, as crianças até cantaram nunca. Olha, eu gostei. E a da janelinha? Você lembra? Qual que é essa aí? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá. Eu lembro assim, ó. Lembrei da outra versão. Ah, outra versão. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Ah, eu já vi? Que legal, hein? Ah, eu lembrei tanto agora. Agora fiquei que não vai cantar. Quer cantar muitas músicas. Gostei, lembrou de várias músicas. Eu tenho certeza que essas canções gostam de cantar. Gostam, elas lembram. Lembram? Quando elas estavam lá no CMEI, na escola, não sei. Ah, quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta. Olha, essa gente. Quem mora na casa torta, sem janelinha e sem porta. Um gato que usa sapato. E tem retrato no quarto. Uma florzinha pequenininha de sainha curtinha. Faz aí, professor Renan. Um elefante com rabinho de barbante. Agora, um papel de óculos de chapéu. Um botão que toca violão. Essa não. Um pente com dor de dente. Um pente com dor de dente. Essa era a preferida das crianças. Ah, a professora Gênesis é afinadíssima. A gente estava lá com as crianças, elas adoravam. Pente com dor de dente. Vê se ponte. Que legal. Quantas brincadeiras a gente fez aqui, né? Brincou bastante. Cantamos. Cantamos, brincamos, criamos. Movimentamos, fizemos sons e animais. Isso mesmo. E, professora Gênesis, você lembrou aí de algumas canções? Que nós cantamos muito quando estávamos lá nas unidades, né? Não sei se é mês, não sei, na escola. E eu lembrei de uma brincadeira que eu fazia muito com as minhas crianças. Que é o seguinte, de levar, pegar a bolinha de um local e levar para o outro. Mas hoje eu trago aqui pra vocês um desafio. A gente fazia muito isso com a colher, né? E eu pensei aqui em usarmos esses bambus. Trazemos as nossas colheres. Como se fosse lá os Hashira, que falam? Hachira. Palhetinhos. Colocam, pegaram aqui a bolinha no local aqui e levaram até lá. Nossa! E o outro desafio é nós fazermos uma linha aqui, assim, noosa. Eu tenho que passar por esse caminho, por essa linha. Você topa? Nossa, quantos desafios. Eu topo sim, eu adoro desafios. Então, ó, só dois potes e dois cestos. Tá. Vou deixar um pra você aqui e um pra mim aqui. E o seu cesto, ó, um cesto pra você. Isso você pode deixar, acho, em cima da mesa. O que você acha? Em cima da mesa? Isso. E as bolinhas para ele deixar? Pegamos ali? É melhor, né? É, pegamos ali. Tem quantos ali pra cada um? E tem seis. Seis? Então, ó. Vamos fazer aqui, ó, a linha de acesso até o sexto parque, por favor. O caminho precisa ser do mesmo tamanho, né? O caminho ser igual. Pra todo mundo. Deixa eu ver se tá aqui. Então, o caminho precisa ser do mesmo tamanho, né, crianças? Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Aí. Então, ó. Vamos fazer um caminho aqui pra professora Gêse. Um caminho pra você. Pode ser assim. Um caminho pra você. Pode ser ondulado. Conseguiu, né? Olha aqui. 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 Aê. E agora tem que pegar o plano dentro. Isso. Dois ondulos pra vocês e dois caminhos. Pegado ali aqui também. Pega essa moto. Aqui. Tá bom. Preparada? Preparada as crianças. Ah, tá o desafio. Então, você fica lá do outro lado. Eu vou conseguir. Ganha, então, a brincadeira. Quem conseguir colocar mais bolinhas lá no pote. Não sei se tá. Isso. Combinado? Combinado. Preparada as crianças. Pode ter isso em casa também. Um caminho aí pra vocês passarem. Uma bandeja de um lado, uma bandeja do outro. Cestinhas, caixas. Palitinhas, gravetos. Vamos lá. Vamos ver que eu não sabia se eu peguei. Vamos lá. Um, dois, três e já. E se derrubar, tem que voltar ali em cima. Vamos lá. Já tá no caminho. Nossa. Ih, já derrubou. Tá. Tô projecindo. Viu aí, ó. Viu. Concentra. Não, pô. Aqui eu vou pegar essa granola. Vamos lá, vamos lá, hein, criança. Ah, não deu certo. Tem que ser concentração. Com muita concentração. Tem que pensar aqui como é que eu vou pegar. Olha, já pôs uma. Já pôs uma. Tem que andar no caminho. Hoje eu tô ganhando todo. Pode fazer assim, né? Tô andando no caminho. Ih, volta. Dá uma bolinha do torre pra lá, hein. Duas. Não deu certo. Tem que botar ainda a mim. Tá, mas deixa eu levar essas coisas. Três. Três. Tá, não deu certo. Agora é bom, hein. Meu Deus, minha filha. Você ainda tem que... Ele dificulta tanto também. Só me levar a bolinha é um desafio. Ele ainda põe um caminho siluoso. Tá, vim agora. Ai, suco. Cadê a bolinha? Tá lá fora. Eu vou... Agora foi em pensas. Aí eu põe cavaleiro aqui, ó. Ganhei! Meu Deus. Não acredito. Você tá ganhando todas, professor. Perdi por pouco, hein. Nossa, não tem uma brincadeira que eu não ganho você hoje. Não acredito. Nossa, mas eu gosto dessa brincadeira. Não sei. Super divertida e engraçada. Engraçado que você colocou todos os seus desafios e depois você não conseguiu. Não, porque eu tava pensando em pegar a bolinha assim. Ah. Então você tava, né? Mas tava difícil. Daí eu lembrei. Outra vez que vim aqui foi a professora Marlu. E ó. É. E peguei, tipo, como se fosse um rachi. Ah, deu certo. Uhum. Ah, tá bom. Mas que bom, né? Brincar bastante com as crianças. Foi muito bom. Gostando... Bem divertido. Gostei de tudo que fizemos hoje. Só que a hora, agora, né? Agora é hora. De idade. Tchau. Ah, infelizmente. Nossa, o encontro de hoje tá acabando. Mas não viemos num outro momento, não é mesmo, professor? Isso. Até a próxima, crianças. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima. Tchau, tchau.